Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! As coisas começaram a ficar mais interessantes nos treinamentos envolvendo Asta e Yami. O Prota tentando lidar com Gaja para evoluir seus poderes e o Capitão enfrentando Mereleona. O que os dois personagens irão conseguir evoluir em seus duelos? Quais as consequências desses aprendizados? Será que Mereleona irá deixar Yami sobreviver? Música Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do episódio 156 de Black Clover. Sim, pessoal! Estamos aqui para comentar e discutir muitas coisas envolvendo a esse episódio atrasado. Tarde, mas entregando para vocês, ontem acabou a luz aqui o dia inteiro aqui em casa, na rua de casa. Foi acabar às duas horas da tarde, voltou só às nove e eu falei, eu não vou me matar aqui na gravação para depois sair todas as pressas. Não, vamos gravar aqui. Vai ter reforço hoje ainda, a gente vai publicar dois vídeos, um atrás do outro e amanhã vai ter um vídeo especial para você. E se você está empolgado, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com muitas expectativas porque a grande saga de Black Clover está prestes a começar. E se você quer discutir sobre esses momentos do anime que está rolando agora, você pode entrar no nosso Discord com o link aqui na descrição. Você pode também se tornar membro do canal para ajudar o canal Geek Brasil a permanecer no ar. E se você quiser ajudar de outras formas, você pode comprar através dos nossos links na Amazon que vão estar nesses comentários fixados. Vamos lá, a gente terminou o episódio 155 com aquelas sequências de atos de que possivelmente o Yami iria treinar com a Merleona. E esse episódio acabou realmente concretizando esses fatos. A gente percebe o personagem tentando querer saber um pouco mais sobre a Mana Zone e ele está realmente querendo dominar essa técnica. Ele está realmente querendo demonstrar sobre alguns apetrechos e, cara, que momentos inacreditáveis. São momentos muito bons ali envolvendo o Yami e a Merleona. Eu vou falar sobre a animação daqui a pouco. Mas, cara, foi uma animação ok. A gente, putz, a gente fala sobre Black Clover, a gente está acompanhando o Shinjuku no Kyojin, está acompanhando o Jujutsu Kaisen. E aí você vê uma animação como Black Clover assim e você pensa, putz, cara, podia ser algo inacreditável, sabe? Podia ser Trend Topics no Twitter, né? A gente vai falar disso mais profundamente daqui a pouco. Eu realmente vou chorar minhas mágoas aqui envolvendo essas batalhas, essas análises. Realmente é um, podemos dizer assim, o fanservice dessa batalha da Merleona com o Capitão Yami. Foi realmente algo para evoluir o personagem e ajudou realmente o Yami a dominar os seus poderes, né? Ele está ali lidando com toda aquela situação e tentar entender um pouco como funciona a Mana Zone, né? Que é aquilo que o personagem ainda não tinha total controle. Ou tinha controle quase zero sobre todo esse domínio, né? Através da sua mana. Enquanto o Yami está tendo dificuldade com a Merleona, o Asta está tendo as mesmas dificuldades com o Kaja. Porque ali o comandante de Heart, ele está realmente pegando pesado com o personagem para mostrar para todos ali do que ele é capaz e de como o Asta está apenas aprendendo as consequências e os desenvolvimentos dos seus poderes. E é legal isso tudo porque a gente começa a perceber as semelhanças entre o Yami e o Asta, né? O Yami, ele possivelmente, quando ele veio de outra nação, ele aprendeu tudo que esteja relacionado a Mana através do ensinamento do Julius. E nem através disso, ele acabou conseguindo dominar todo o seu poder, todas as coisas que realmente foi mostrado para o personagem. Possivelmente, naquele momento que ele chegou na praia, perdido através de um barco, o Julius acabou levando ele até uma biblioteca ou um centro ali de livros, né? De grimórios. Ele acabou recebendo ali o seu grimório. Ele acabou aprendendo com o Julius sobre todo o seu poder. E tudo isso foi realmente trazido pelo Julius durante todas essas consequências sobre o passado do personagem. Talvez, lá ali na Terra do Sol, né? Na Terra do Yami, possivelmente a utilização da Mana seja de outra forma que o Capitão ainda não demonstrou em Clover. Ainda não demonstrou em um campo de batalha. Eu acho isso um pouco interessante. E pelo personagem aprender a usar a Mana, assim como os usuários de Clover, ele se assemelha bastante também com o Asta, né? Já que tem toda essa colocação do Ki, que é algo que o personagem trouxe ali do País do Sol, né? Então, tem mais coisas que possivelmente o Yami, ele pode nos mostrar no futuro, ou em algumas coisas bem distantes, quando começar realmente a focar na saga do País do Sol. Que ali, a gente tá teorizando sobre todas essas consequências. Os dois personagens vão conhecendo um pouco mais sobre o Gaja, vai conhecendo um pouco mais sobre a Melaleona, e vai realmente, né? Tanto o Yami e o Asta ficando ali num beco sem saída. E eles terão que realmente evoluir os seus poderes. Bom, então, colocado ali na parede, o Yami acaba evoluindo a sua magia, né? Do buraco negro. E ele cria, literalmente, um buraco negro, né? Ele acabava realmente atravessando dimensões. Agora ele consegue criar um buraco negro. E, diferente do Asta, né? Por mais que seja uma magia semelhante, né? Um poder semelhante ao aquilo que o Asta poderia utilizar, né? Que o Asta, ele anula magias. Pelo que dá a entender nas consequências ali, a gente vai saber um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas o Yami, ele anula a mana. É como se... Não é que ele anula a mana, mas é como se esse buraco dele sugasse todo o poder que vem na sua direção. Então, ele consegue mesmo aqui fazer um poder semelhante àquilo que o Asta tem, mas sem utilizar a anti-magia, né? Sem utilizar esse poder que acaba sugando magias. Ele apenas acaba dizimando a mana em volta do poder, deixando o poder mais fraco ou inutilizável. E, ao contrário ali do Yami, que acabou realmente criando um novo poder, o Asta acaba pensando nas utilizações dos seus poderes, das suas espadas. E, finalmente, cara... Finalmente, o personagem entendeu como funciona a habitadora de demônios. Porque quando o Asta tá lutando ali contra o Gaja, ele começa a pensar sobre as consequências dos seus poderes, e o Gaja vai colocando pancada, vai colocando uma expressão, vai colocando o personagem ali contra a parede. Porque o Gaja, ele não fala para o Asta o que ele tem que fazer. Ele começa a fazer com que o Asta raciocine, que ele pense para poder lutar, para que ele consiga utilizar 100% das suas espadas. E aí, o Asta acaba pensando, na vez que a Noelle passou o seu poder para o Asta, na habitadora de demônios, para ele derrotar o Mars, lá atrás, lá atrás, lá no começo da saga de Black Clover. E aí, ele pensa, cara, se a Noelle conseguiu passar o seu poder, talvez eu consiga preencher a habitadora de demônios em anti-magia. Com anti-magia. E, cara, dito e feito, o personagem consegue realmente preencher a espada com anti-magia, e acaba jogando o poder para cima ali do Gaja, que é acertado em cheio, né? Todo aquele poder que o personagem tem, né? O Gaja mesmo explica, que a mana daqueles que utilizam os poderes em Heart, utilizando as palavras, né? Através desse estilo, que é explicado e ensinado em Heart, é como se a mana desses usuários fossem infinita. E quando o Asta começa a pensar nisso, ele fala que, se ele for acertado por uma mana infinita, ele vai perder e não vai conseguir alcançar o Gaja nunca mais. Então, a gente começa a analisar e observar todas essas evoluções, tanto do Asta, quanto também do Yami, de uma forma sensacional. E aí, então, que todos estão sendo bem avaliados ali, as pessoas ali de Clover, que estão sendo treinados pelos guardiões ali em Heart, né? Eu tinha até falado que uma era homem, só que na verdade é mulher. Todos os guardiões que estão realmente treinando os usuários, os personagens ali de Clover, estão indo muito bem, né? Tanto o Asta, quanto também no ele, a gente tem outros personagens que estão também participando desses treinamentos, e eles estão ali lidando com toda essa situação, né? Tanto a Loropédica, quanto também a Aldine treinando a Noeli e a Secre, de forma que eles consigam realmente evoluir os seus poderes. E nessa perspectiva, que nós começamos aí para Spade, né? A gente começa a ver alguns movimentos, algumas coisas, um exército rebelde, interagindo ali contra aquele reino, né? Porque nós sabemos que Spade está expandindo as suas fronteiras de uma forma que faz com que os personagens ali se unam, né? Tanto Clover e Heart tenham que se unir para combater o exército de Spade. E a gente percebe que também existe uma guerra acontecendo, uma guerra civil acontecendo contra o reino de Spade, contra toda aquela opressão que talvez realmente acabou sendo demonstrado durante o episódio. E, meu amigo, cara, a gente observa todo esse exército, todos esses revolucionários tentando fugir, tentando chegar até o reino de Clover para procurar ajuda. E é doído, cara, porque a animação dessa parte... Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, se fosse para animar algo desse jeito, era melhor nem ter colocado. Sério, perro. Sério. Vocês estão entregando a Kudama Drive. Vocês estão entregando a Kudama Drive, que tem uma das melhores animações dessa temporada. E vocês fazem isso com o Black Clover. Num dos momentos mais cruciais, vocês entregam essa animação patife, como foi nessa parte. Tudo bem que é uma coisa acrescentada na obra, não tem no mangá essa cena, mas, velho do céu, é uma cena importante. Tá sendo realmente contada uma história ali. Como que Ralph acabou conseguindo realmente chegar até a cachoeira e lidar com toda aquela situação para lidar contra o exército em Spade. E aí, cara, é de uma animação que você fala assim, mano, não dá para levar isso a sério. Os caras nem fade utilizaram. Nem fade, que é uma coisa mais comum que eu utilizo nos meus vídeos, acabaram utilizando o poder. e aí ele surge na sua cara de uma forma que te ataca e depois o poder desaparece como se fosse algo que te agride. Você fala assim, você se sente ofendido por essa animação. Mas, enfim, né? Foram dois minutos ali que não afetaram tanto o episódio assim na minha visão. Foi uma animação ok, pelo menos até essa parte. E aí, quando surge, pelo menos, uma figura misteriosa de quem será essa figura, quem é essa pessoa que realmente apareceu ali, as animações que aparecem na vela pagam toda aquela coisa que realmente aconteceu nessa revolução em Spade, né? Nessa chegada do Ralph na cachoeira. E uma coisa antes de falar sobre essa pessoa misteriosa que está com uma coroa na cabeça, né? Antes de falar sobre essa pessoa, nós temos ali que quando o Ralph está caindo na cachoeira, ele chama o Yuno de Yuno Samar. Olha só. Samar é uma referência a uma pessoa que ela é poderosa, né? Ela é quase como se fosse um deus ou quase como se fosse um nível de um imperador, de um rei. O que ele quis dizer chamando o Yuno com o prefixo de Samar? Ah, gente, vocês nem sabem o que aguardam vocês nessa saga. Mas voltando ali para esse ser misterioso que aparece realmente com uma coroa na cabeça e o que realmente parece é que ele é o rei ali em Spade, nós temos as consequências e os fatos de que o personagem está realmente muito, muito curioso sobre aquilo que vai acontecer e que ele vai dar muito trabalho sobre os próximos episódios dessa saga que promete abalar as estruturas pelo menos na história. Já na animação, a gente vai ter que esperar realmente o episódio sair para chegarmos à nossa conclusão. Bom, pessoal, só que vocês tenham gostado desse vídeo, demorou essa análise do capítulo, do capítulo não, né, do episódio 156, mas está aí, está entregue para a gente poder realmente faltar um episódio para a gente começar com tudo essa nova saga de Black Clover, esses momentos que antecedem essas batalhas incríveis que vão acontecer. E é claro, se nós batermos 30 mil inscritos até dia 31 de dezembro às 11h59 da noite, às 23h59, nós iremos fazer aqui um sorteio de 5 mangás e o LP vai fazer uma live vestido de Doflamingo. Sim, eu vou fazer um, cara, eu não quero nem ver como vai ficar esse cosplay de Doflamingo. Será que eu faço de barba ou sem barba? Deixem aí nos comentários se vocês querem o Doflamingo de barba ou sem barba. Mas eu acredito que dá para sim chegarmos ali em 30 mil inscritos com apenas faltando 20... 20 não, né, faltando 2.800, menos de 2.800 inscritos para podermos realmente bater 30 mil inscritos até o final desse ano. Isso é tudo, pessoal! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!